Se eu fosse você, eu prestava muita atenção nesse vídeo até o final, tá? Porque hoje eu vim falar pra você toda a verdade sobre o Big Man Cap, se ele realmente vai chegar na sua casa, se ele vai trazer algum tipo de efeito colateral, se você vai estar podendo fazer a utilização dele, se ele é recomendado pro seu caso, se ele traz resultados permanentes, se for uma correta de tomar. Então fica no vídeo, porque tem muitas informações que eu não vi na internet e muito provavelmente esse vídeo vai sair do ar a qualquer momento, tá? A empresa pode estar pedindo pra tirar esse vídeo de circulação, até mesmo o próprio YouTube vá derrubar esse vídeo aqui da plataforma, porque hoje eu vou falar toda a verdade sem esconder nada sobre o Big Man Cap ou Big Bang Cap, que é o mesmo produto, tá? Então fica até o final. Bom, pessoal, o que acontece? Eu fui usar uma pesquisa com pessoas que usaram o Big Man Cap, tá? E descobriu o quê? Que várias pessoas que não têm resultados com esse produto, tá? É porque fazem a utilização da forma incorreta. E é por isso que nesse vídeo eu vou falar pra você o que você tem que fazer pra você ter resultados e não cair em um golpe, tá? Que eu vou falar pra vocês sobre isso lá no final do vídeo. Então o que acontece? Você usando o produto corretamente, é quase impossível você não conseguir curar a sua evacuação precoce, você conseguir ter mais potência, você conseguir aumentar o seu órgão sexual e ter mais libido. Você usando o produto corretamente, as quatro cápsulas por dia, tá? Que antigamente era duas, hoje são quatro. Você tem que tomar duas pela manhã e duas pela parte da noite, tá? Cada pote vem 120 cápsulas, dividindo por quatro, dá pra 30 dias um pote do Big Man Caps. E não é recomendado que vocês comprem apenas um frasco, tá? Porque vocês vão fazer um tratamento de um mês e não vão ter resultados expressivos e de forma permanente. Então as pessoas que eu conversei pra ter um bom resultado, né? Elas fizeram um tratamento de três meses adiante. Que é ainda mais que você ganhe um gel massageador, que é o Big Man Gel. Você vai usar esse gel junto com as cápsulas do Big Man Caps e você vai conseguir estimular ainda mais o aumento peniano. Esse Big Man Gel, pessoal, ele serve principalmente pra aumentar o seu garantão. Então juntamente com as cápsulas do Big Man Caps e o Big Man Gel, né? Juntando esses dois produtos, você vai conseguir aumentar o seu garantão em dois, três, quatro, cinco centímetros a mais do que você tem hoje, tá? Por exemplo, se você tem dez centímetros, se você conseguir aumentar quatro centímetros, você vai estar com quatorze. Então isso vai fazer muita diferença na hora da relação. Você vai sentir bem mais prazer na hora da sua relação com a sua companheira. Vai sentir que tá mais acochado, né? Então com certeza que vai ser mais gostoso pra você, pra sua companheira. Você vai durar mais tempo na relação. Você vai conseguir durar vinte, trinta minutos a mais. Você também vai conseguir aumentar o seu tempo de ereção, caso você tenha algum problema com isso. Você também vai perceber que a longo prazo você vai permanecer com todos os resultados. Então assim, se você faz ela de três meses ou cinco meses com o Big Man Caps, tudo que você conseguiu com ele, você permanece pra vida inteira. Então os resultados são permanentes, tá? Então pode ficar tranquilo também que ele é aprovado pela Anvisa. Então ele passou por testes, por validações e comprovou-se sua eficácia. Comprovou-se que ele não traz efeitos colaterais, não vai fazer nenhum tipo de mal-estar pra você, como dor de estômago, dor de cabeça, tá? Ele é realmente cientificamente comprovado que funciona. Então pode ficar tranquilo em relação a isso. Outra coisa muito interessante é que ele chega em nebulagem totalmente descreta, tá? Pelos correios. Ninguém vai saber o que você tá comprando, tá? Na fatura do seu cartão, não vem o nome do produto, pra que que ele serve. Então pode ficar tranquilo que a sua compra e a entrega totalmente na sua casa vai ser descreta, tá? Vai vir a nota fiscal do produto, a garantia de 30 dias. E o Cero Danvisa, o produto original que vai te trazer resultados expressivos e de forma permanente. Uma dica pra você que tá assistindo esse vídeo ter mais resultados com Big Men Caps, é beber muita água durante o tratamento, tá? Porque a água vai ajudar na melhor absorção dos nutrientes no seu organismo, vai fazer você ter esses resultados mais rápido, tá? A fórmula dele, pra quem não conhece, é a maca peruana, tá? O zinco, magnésio e entre outras vitaminas essenciais pra dilatação das suas veias sanguíneas da sua região peniana. E quando dilatar essas veias sanguíneas, vai fazer com que passe mais sangue dentro da sua região peniana. E é o sangue que faz você ter uma melhor ereção, faz você conseguir ter um aumento peniano e faz também você durar muito mais tempo na cama. E consequentemente, você vai sentir muito mais prazer. Então, imagina só você conseguindo se satisfazer, satisfazer a sua companheira e nunca mais passar por nenhum tipo de constrangimento na hora da relação, como o Brocha, como a sua companheira falar com o seu organ pequeno, você vai conseguir se satisfazer e principalmente satisfazer a sua companheira, ok? Então, o resultado dele é realmente possível e de forma permanente. Porém, você tem que tomar alguns alertas, tá? Ficar muito atento onde você vai estar comprando. Big Men Caps ou Big Bug Caps, que é o mesmo produto, ele não se vende em outros saídos, sendo o oficial da empresa, tá? Não compre Mercado Livre, LX, Sites Toda Oferta, Sites do Google, porque o produto não é autorizado pra venda nesses sites e você pode estar comprando um produto falso que não vai te trazer resultados e pode até causar algum tipo de mal. Então, compre pelo site oficial onde você vai ver a nota fiscal do produto, a garantia de 30 dias, tá? Então, pra estar te ajudando, eu vou pegar esse mesmo site, né? É do Big Men Caps original e vou deixar na descrição desse vídeo aqui, tá? Lá nos comentários também eu vou deixar esse site oficial pra você comprar um produto de amistar fábrica, tá? O produto original e que vai te trazer resultados permanentes. Eu vou deixar meu tratamento indicado pra você que tá assistindo esse vídeo fazer o uso do kit, tá? E ter o resultado melhor possível com esse produto, tá? O tratamento completo com o Big Men Caps, ok? Então, eu fico por aqui. Se você usou o Big Men Caps, tá tendo resultado, não tá tendo, compartilha aqui embaixo sua experiência, tá? Uma boa sorte pra vocês só optar por fazer o uso do produto e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.